TURALHO Problemas com ratos? Mas como assim? exclamava Turalho, que nessa época continuava como comandante das tropas da aliança. — Sim, sim! Uns bem grandões! — dizia Mekatork, o engenheiro-chefe responsável pela obra do túnel que ligava vento bravo à alta forja. — Eu pensei que você diria que são criaturas das profundezas ou algo tenebroso, e você me vem com quichas de ratos, Mekatork! — Acredito que eles são muito perigosos. São desse tamanho assim, olha! — dizia o gnome enquanto balançava suas mãos. — Eles estão moendo os cabos! Isso está dando cabo do nosso trabalho! Turalho ficou olhando para o gnome e nem sabia o que dizer, principalmente quando Mekatork começou a falar de termos de engenharia que Turalho não fazia ideia do que era. Eles já estavam morando em vento bravo há algum tempo, já tinham alguma intimidade no falar. Porém, essas questões dos ratos pegou Turalho desprevenido. Turalho estava preocupado se seria seguro continuar a usar o metrô, pois com essa questão dos ratos poderia haver acidentes com o vagão. Mas Mekatork dizia que essa era a melhor invenção dos gnomos, e que era 100% seguro, mas que precisava de ajuda para matar os tenebrosos ratos. Turalho mandou então o Mekatork pedir ajuda a Arami, um dos guardas elites de vento bravo. Ele certamente resolveria essa questão. Enquanto o gnome deixava a sala, Turalho olhava pela janela. De certa forma, ele tinha um alívio, porque os problemas da aliança pareciam bem pequenos nesse momento. E a vista que tinha de sua sala era para o Distrito dos Anões, uma zona que fora criada na cidade de Vento Bravo, especificamente para abrigar todos os anões e gnomos que trabalharam na obra do metrô. Eles perfuravam o solo do lado do Vento Bravo, enquanto os que estavam em Alta Forja faziam a mesma coisa no sentido oposto. A obra de engenharia era fantástica e o objetivo era que os dois túneis se ligassem. Desde quando o metrô foi reconstruído, acelerou muito o processo de reconstrução de Vento Bravo. Porém, agora eles tinham esse problema dos ratos para resolver. Mas Turalho estava muito orgulhoso do trabalho que gnomos e anões fizeram naquela cidade. A fortaleza real havia sido dos poucos prédios que havia permanecido em pé depois do ataque da horda. E depois que as obras começaram, Turalho passou a dar muitas voltas pela cidade. Ele queria ter a certeza que estava correndo tudo bem. Ele falava com os guardas, motivava as pessoas e todos aqueles que tinham voltado a morar em Vento Bravo. Todos amavam Turalho e tinham por ele uma grande admiração. Muito semelhante até a que tinham por Lothar, o antigo protetor da cidade. Em um desses passeios que dava pela cidade, Turalho foi atropelado por duas crianças que corriam pelas ruas. Os pequeninos caíram ao chão assim que tocaram o pesado corpo do paladino. Quando olhou para ver o que era, Turalho viu um menino e uma menina, que logo veio a perceber que eram dois irmãos. Eles pediram desculpas a Turalho, mas o paladino levou tudo numa boa. E num tom de brincadeira ele disse ao menino que com um ataque tão forte quanto esse, ele certamente seria um guerreiro no futuro. O rapazinho começou a rir e agradeceu ao nobre paladino. Enquanto dizia tais palavras, Turalho estendeu a mão e os levantou do chão. Eles conversaram ainda durante algum tempo, mas antes de os despedir para suas casas, Turalho colocou as mãos sobre a cabeça de cada um deles e os deu uma poderosa benção da luz. Após isso, ele apenas observava enquanto os meninos se afastavam, indo em direção a sua casa, que nada mais era que o Orfanato de Vento Bravo. Um prédio que ficava logo ao lado da catedral e fora fundado pelos paladinos e sacerdotes, com o objetivo de abrigar os órfãos da Primeira e Segunda Guerra. Eram muitas as crianças. E Turalho gostou muito de ver o trabalho de reconstrução que fora feita na capela, pois afinal isso lhe fazia lembrar dos seus tempos como um simples sacerdote, quando seguia a Ordem da Luz de Alonso Sfao. Mas o que mais alegrou o coração de Turalho foi ver os seus camaradas, antigos paladinos da Mão de Prata, inclusive o famoso Uther, o Arauto da Luz. Uther estava ajudando na reconstrução de Vento Bravo, e ele teria sido enviado para lá pelo próprio Alonso Sfao, que ordenou que todos os paladinos se despissem de suas armaduras nobres e vestissem roupas simples, vivendo no meio do povo e ajudando em todos os trabalhos comunitários. Para Turalho foi muito engraçado ver Uther sem sua famosa armadura de paladino. O poderoso Arauto da Luz agora parecia um simples carpinteiro, ou um camponês. E no presente momento em que Turalho chegou à catedral, Uther estava ajudando uma parteira que realizava um parto naquele exato momento. A catedral servia como abrigo para muitos dos refugiados, pois nem todas as casas haviam sido reconstruídas. Turalho aguardou até Uther terminar o seu trabalho e então o chamou. Ambos deram um forte abraço e comemoraram o reencontro. Fora muito bom se ver depois de muitos meses, pois Uther havia ficado em Lordaeron e Turalho já morava em Vento Bravo há algum tempo. Mas há dois dias Uther havia chegado na cidade, porém em vez de procurar o paladino, ele fora diretamente trabalhar na Capela da Luz. Turalho contou a Uther muitos detalhes sobre a reconstrução da cidade e sobre os problemas recentes com os rádios. Ambos deram muitas risadas e relembraram dos bons tempos no passado. Porém, o que mais os alegrava era almejar o brilhante futuro dos reinos do leste que eles estavam construindo. Porém, algo que tirou o sorriso do rosto de Turalho foi a chegada de Aléria a Vento Bravo. Ela havia sido informada pelos guardas que ele estava na igreja com Uther, e por isso foi até lá ter com eles. Para Turalho foi como ver um fantasma do passado. Ele já não via Aléria praticamente há dois anos, desde a noite em que dormiram juntos. Ela considerava aquilo um tremendo erro e deixou para trás essas memórias, enterrando-as no passado. Aléria cumprimentou primeiro a Uther, depois a Turalho. Ele perguntou a ela o que estava fazendo em Vento Bravo. Aléria respondeu que esperava encontrar paladinos poderosos, e não camponeses, cuidando de bebês numa igreja. Turalho perguntou então a Aléria se ela teria vindo até ali só para os ofender. Ela, entretanto, disse que foram enviadas por Khadgar, pois havia se reunido com ele e com os Reis da Aliança há pouco tempo, na fortaleza de Atergard. E tinha notícias ruins sobre uma fenda dimensional que havia se alastrado na zona do antigo Portal Negro. E quando ouviu isso, pela primeira vez, desde a morte do leão de Azeroth, Turalho desejou que Anduin ali estivesse. Ele perguntou a ela o que os reis teriam decidido quanto a isso. Aléria disse que eles não decidiram fazer nada. Já haviam empenhado demasiado esforço e dinheiro na reconstrução das cidades. E a tensão entre os reinos humanos era clara e aumentava a cada dia. Terenas tinha medo de que desentendimentos internos dissolvessem a Aliança, de dentro para fora. E foi somente por isso que Aléria procurou a Turalho, pois Khadgar não concordava com os Reis e sabia que algo deveria ser feito. Turalho estava um pouco na dúvida sobre o que fazer, mas Utrel aconselhou a fazer exatamente aquilo que Lothar faria. Assim que ouviu isso, Turalho pensou e disse Sim, é isso mesmo. Vamos agir o mais breve que possamos. Turalho queria falar pessoalmente com Khadgar, mas Aléria dizia que não havia tempo para isso. E ele perguntou então o que Korda teria achado de tal informação. Ela dizia que não fazia ideia, pois possivelmente Korda não sabia de nada. Ele não foi convidado para a reunião. Turalho achou isso logo um primeiro erro. Primeiro Khadgar não convida Korda e depois Aléria vai voando até Vento Bravo num grifo emprestado pelos Martelho Feroz e nem sequer avisa o líder dessa facção do que está acontecendo. Aléria apenas encolheu os ombros como quem não se importasse nem com os Martelho Feroz nem tampouco com o que Turalho dizia. No ano passado, os Reis da Aliança se afastaram do seu povo, Aléria. Mas mesmo assim, dezenas de elfos estão agora em Etergard, trabalhando na reconstrução de tudo. Como vocês podem ignorar os Martelho Feroz? Eles são nossos aliados. Os anões têm emissários por todos os reinos. Os gnomos estão aqui trabalhando conosco e certamente não nos apoiarão se os anões não estiverem ao nosso lado. Nós lutamos juntos durante toda a campanha de guerra e não podemos excluir esses aliados agora. Aléria disse então a Turalho que ele usasse o grifo dela e fosse pessoalmente viajando até Lordenon e que antes passasse em Alta Forja. O grifo já tinha viagem marcada para aquela direção. Turalho que usasse o grifo e ela depois daria um jeito de chegar até lá. Na maneira de Aléria falar, Turalho percebeu que ela só não queria viajar com ele e preferia fazer a pé todo o caminho se assim fosse necessário. Aléria fez apenas um pedido a Turalho para que ele trouxesse os Cavaleiros da Mão de Prata e todos os Paladinos como reforços. Porém, Turalho somente balançou a cabeça dizendo que não. Ela ficou de queixo caído e não entendeu por que ele excluiria os Paladinos dessa missão. E Turalho respondeu dizendo Eles têm o dever de permanecer aqui cuidando dos feridos e todos que estão necessitando de ajuda. Você nem sequer perguntou se ainda havia pessoas com problemas, Aléria. Não se preocupe, pois se realmente precisarmos dos Paladinos, eles virão, pois eu os convocarei na hora certa. Vem, precisamos conversar a sós um pouco. Porém, franzindo a testa, Aléria dizia Cinco minutos de conversa não vão mudar nada entre nós e você sabe disso. O ódio e a raiva que Aléria tinha pelos óculos a consumiam e fazia com que ela impedisse que qualquer pessoa se aproximasse demais. Até mesmo Turalho. Porém, ele insistiu um pouco mais e acabou conseguindo com que ela entrasse numa sala juntamente com ele. Turalho começou dizendo Aléria, eu te escrevi várias vezes e você nunca me respondeu. O que está acontecendo contigo? E mais uma vez, encolhendo os ombros, ela dizia Eu estive em missões com os patrulheiros. Viajei por todo o continente e recentemente estive na zona de Alterac, pois recebemos notícias que lá haviam orques. Um sorriso sombrio surgiu no rosto de Aléria assim que pronunciou tais palavras. Turalho nem sequer precisou perguntar para saber o que ela e seus patrulheiros teriam feito com os orques que encontraram. Parecia que agora Aléria só se satisfazia com a matança de orques. Aléria, aquilo que aconteceu entre nós ficou no passado, tudo bem. Porém, agora eu sou o comandante da aliança. E se um dos meus subordinados não concorda comigo e nem tampouco está disposto a seguir as minhas ordens, eu preciso saber já. Eu não vou me dar ao luxo de descobrir isso no campo de batalha. Por isso, se você tem alguma coisa contra mim, fale agora. Aléria olhava firmemente nos olhos de Turalho e respondeu dizendo que não tinha nenhum problema com ele, que ela apenas estava seguindo as ordens da aliança. Não, Aléria! Que ordens da aliança você está seguindo? Matando orques? Nós fomos ordenados para capturá-los. Por que você veio até aqui? E por que diabos foi ter com Cadgar? Ela dizia que Cadgar só havia encontrado graças aos seus emissários que estavam perto de Lordran e que por acaso cruzaram o caminho com ela e que ela não estava muito interessada em se encontrar com o mago. Porém, só aceitou quando ouviu falar de orques. Turalho sentiu um frio na espinha quando ouviu tais palavras saírem da boca da general patrulheira. Ela teria complementado dizendo que estaria disposta a matar todos os orques que encontrasse. Por isso, ele disse Você está falando de genocídio? E, cinicamente, Aléria respondeu Não, claro que não. Genocídio seria se estivéssemos matando pessoas. Eu estou apenas eliminando vermes desse planeta. Mais uma vez, o sorriso maligno estampou o rosto de Aléria. E, andando na direção dela, o paladino estendeu o braço tentando tocar no ombro da elfa e disse Eu sei que você perdeu muito. Porém, ela deu um forte tapa na mão do paladino, dizendo Perda? O que você sabe sobre a perda, humano? As vossas vidas são breves anos que passam como um sopro por essa terra. Vocês não entendem o que é perder alguém e viver mil anos em sofrimento. Não. Não vocês. Não os humanos. Vocês não fazem ideia do que é o sofrimento. Só porque você vive mais não quer dizer que sabe mais, Aléria. E nem tão pouco que sofre mais. E com um sorriso no rosto, Turalha ofereceu a Aléria um pedaço de torta que estava em cima da mesa. Porém, ela prontamente recusou a oferta e disse Ha! E você? Porque viver menos é melhor do que eu? Ou talvez por causa da sua poderosa e preciosa luz? Em tom de deboche ela dizia tais palavras. A luz não é minha, respondia o paladino. Ela é de todos. E você não está falando de justiça como pensa. Você está falando de vingança. E isso vai aprisionar a sua alma. Tu vais viver no eterno sofrimento. E só trará mal a si e aos que estiverem ao seu redor. Confie em mim, Aléria. E mais uma vez, o paladino estendeu a mão para tocar a elfa. Porém, ela muito irritada se afastava dele e gritava A luz não nos protegeu quando os orques invadiram o nosso planeta. Nem tampouco poupou a minha terra da devastação que se fez. Muito menos salvou a vida do meu... E fechando a boca rapidamente, Aléria interrompeu o que estava dizendo e apenas olhou nos olhos de Turalhion. Vendo que não havia nada a fazer por ela, Turalhion começou a escrever num pedaço de papel. E assim que acabou, dobrou a folha e entregou nas mãos da elfa, dizendo Arqueira, aqui estão as minhas ordens. Entregue ao meu comandante, por favor. Quanto a você, permaneça aqui em vento bravo. Não permitirei que essa cidade fique desprotegida, pois só agora suas forças começaram a se levantar. Fique aqui até o meu retorno. Isso é uma ordem. Oh, Lorde Comandante, e vamos aguardar por um possível ataque da horda como uns covardes? Dizia Aléria. Turalhion, entretanto, não caiu na provocação dela e disse que logo estaria de volta com reforços do norte. Aléria, entretanto, fez questão de dizer a Turalhion que ambos estavam agindo sem o consentimento dos líderes da aliança e que poderiam ser acusados de insubordinação se algo desse errado. Certamente perderiam seus postos e possivelmente poderiam ser até presos, visto que a ordem dos reis não ia de encontro com a ordem de Turalhion e Kádgar. Turalhion pensou que ela estava mais uma vez implicando com ele. Porém, ela completou dizendo que já tinha contactado alguns dos veteranos de guerra e que eles concordaram a se unir também ao grupo. E durante uma conversa, eles tinham tido a ideia de denominar o nome do grupo como os Filhos de Lothar. Turalhion não gostou do nome, pois ele achava que era um abuso se chamarem Filhos de Lothar. Eles não tinham tal honra, mas ele concordou que deveriam se unir e agradeceu a Aléria pelo apoio. A situação entre eles era muito desconfortável, mas era notório que lutariam lado a lado. após isso, Turalhion partiu. Assim que Turalhion saiu da cidade, Aléria desobedeceu imediatamente as suas ordens que mandavam ficar de plantão. Ela começou a correr pelas ruas desesperada, não se importando com todos os olhos curiosos que olhavam para ela, até que cruzando os portões, enveredou em direção à selva dos Pinhaços. Ela só parou quando encontrou uma cachoeira, onde mergulhou e começou a chorar, se derretendo em lágrimas. Aléria estava muito confusa, ela não sabia o que fazer e desde a morte de seu irmão, começou a ser controlada por pensamentos sombrios, que só falavam de morte e vingança. Enquanto viajava, Turalhion só pensava na sombra que sentiu cobrindo os olhos de Aléria. Ele percebeu que algo obscuro estava atuando sobre ela e que por mais que ainda fosse muito sutil nesse momento, porém isso era algo muito poderoso e nenhum deles entendia exatamente o que era. Música